O que é o Jornal do Consumidor? Pequenas, médias e grandes empresas de todo o estado do Rio Grande do Sul com o troféu QComércio, que é um sistema de avaliação da qualidade das organizações. Isso tudo representa o que, telespectador? Mais segurança e transparência na relação conosco, consumidores, os destinatários finais de um produto ou de um serviço. Você acompanha agora imagens desta premiação direto aqui do Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre. O Jornal do Consumidor O Jornal do Consumidor O presidente da CDL de Caxias do Sul está sendo premiado pela CDL e pela sua empresa. A importância do QComércio? Bom, está sendo premiado várias empresas da nossa cidade que participam do QComércio, que visa qualificar o nosso comércio para enfrentar esse momento que exige competitividade das empresas. E a minha empresa também aderiu esse projeto da CDL, que é idealizado pela Fê Comércio, que também visa crescer, visa aproveitar oportunidades no mercado e também dá oportunidade para que os colaboradores também aproveitem o desempenho das empresas. Parabéns! Muito obrigado! O superintendente do SEBRAE, Léo Hasenreder, nessa importante premiação. A importância do QComércio para as organizações em geral, Léo? O QComércio é um programa que qualifica as empresas fazendo toda a gestão da sua loja e alimentando os dados. Ele é dinâmico, o lojista sabe todos os passos, ele é avisado diariamente das coisas que ele tem que fazer, das coisas que estão pendentes. É um certificado, um programa que foi preparado para fazer toda a gestão da sua loja, porque hoje o lojista, ele tem, são poucas pessoas que cuidam da loja, normalmente é o proprietário, a esposa, a família. Então, esse programa, ele consegue facilitar a vida daqueles que participam. E isso é o que nós precisamos, nós até vamos estender esse programa a partir do ano que vem para mais empresas, porque achamos que é uma ferramenta fundamental de gestão dentro das lojas. Quantas empresas hoje usam o QComércio? Hoje nós temos 250 que foram qualificadas, que é um programa que tem que ter um treinamento intensivo para o uso da ferramenta. De quanto tempo? Ah, são, acho que 25 horas de treinamento e depois, quando ele não consegue fazer o trabalho ainda, vai mais uma pessoa para tentar ajudar, porque ele é um sistema e tem que ter a alimentação dele. Então, nós fizemos 250 agora e vamos fazer um programa maior para o ano de 2013. Empresários que querem tomar conhecimento, participar do sistema QComércio, procuram o SEBRAE? Procuram o SEBRAE ou procurem a CDL da sua localidade? Da sua região? Da sua região, o CDL da sua região está informado do que é necessário para participar, para entrar nesse programa e receber a qualificação. E eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender de ter entrado nesse programa. Eu não tenho dúvida, é um choque de qualidade no estado todo. Sim, esse é o propósito, é levar a qualidade para dentro das lojas, porque a gente vê muita precariedade no atendimento, na gestão das lojas. E essa é a intenção. A gente sabe que tem que ser um programa de longo prazo, porque em curto prazo não consegue se atender a todo mundo. Mas, vamos devagar e a gente vai crescendo e atingindo uma grande parte dos lojistas do estado. Meus cumprimentos, parabéns. Obrigado e um abraço a todos, então. Presidente Vitor Augusto Corr, presidente da FCDL, já estamos nos encaminhando para conclusões aqui, para o fechamento da 43ª Convenção Estadual Logista. O presidente fez um discurso agora, chamando a atenção, e o superintendente do SEBRAE falava conosco, da importância da ferramenta Q Comércio. Profissionaliza a gestão, eleva o nível de qualidade, é um upgrade nas organizações. Quanto mais organizações, empresas pequenas, médias ou grandes desse estado se engajarem nesse processo, nós vamos ter um salto de qualidade extraordinário, presidente. É verdade. Nós temos aí uma agenda estratégica, onde nós desenhamos em 2007 que nós queremos ser referência mundial. Lá em 2017, em 10 anos, isto só será possível através de uma metodologia de treinamento, de capacitação constante, e nós estamos fazendo isso. Esse é o nosso dever, enquanto líderes, enquanto estamos à frente da federação, enquanto estamos à frente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, é incentivar, é mobilizar, é sensibilizar as pessoas para que elas adotem processos de gestão e ferramentas de gestão que ainda estão longe da micro e pequena empresa. E essa importância nos cabe relatar a esses empreendedores, que são trabalhadores, são pessoas sérias, são pessoas que pagam seus impostos, são pessoas que trabalham pela qualidade de vida dos seus familiares, da sua sociedade, e certamente isso tudo pode ser melhorado com ferramentas que controlam os processos. E, especialmente hoje, se fala muito em inovação, e esse projeto de inovação, conforme ontem à noite eu me pronunciei, ele começa na observação da operação. Ou seja, você para, olha isso, isso não é comum na micro e pequena empresa, porque somos operadores, estamos no dia a dia, nos trabalhos, na reposição de produtos, buscando recursos nas instituições financeiras, consultando o nosso contador, enfim, somos operadores diários e paramos muito pouco tempo para analisar esses processos. Então, é isso que nós estamos empenhados, e é o foco da FCDL, é o foco do SEBRAE, a capacitação dos empresários. E nós estamos tendo sucesso, temos uma convenção com mais de 1.300 empreendedores, isso nos alegra, nos emotiva, até o fato de conseguirmos trazer essas pessoas do interior, que têm dificuldades para sair dos seus negócios, porque são operadores. Eles são operadores, eles não podem sair do negócio em nenhum momento, mas esses aí são muito especiais. Eles tiveram a coragem de sair do seu negócio para buscar conhecimento, para buscar formação, especialmente para melhorar a sua empresa. Eu não tenho do ponto alto desta convenção, além da motivação do lojista que aqui vem e precisa dessa reta alimentação, está lá no seu interior, volta para lá com o novo gás, com o novo ônibus, que comércio. E o governo do Estado presente aqui nesta parceria importante, presidente, a importância da reunião do Conselhão, hoje aqui do Conselho Econômico, presidente? É verdade, esse foi um destaque que nós tivemos hoje na nossa convenção. O governo nos honrou com a sua presença e foi um momento muito especial. Tivemos cinco secretários de Estado aqui, o governador de Estado, Tarso Genro, e é onde os empresários puderam estar muito próximos do governo. O governador quase que não conseguiu sair do evento porque todo mundo queria conversar, buscar um pleito, buscar alguma solução para algum evento na sua cidade. Então, esta mobilização que nós fizemos, ela está encontrando eco no governo do Estado. O governo do Estado está reconhecendo a importância do setor do comércio e é um dos setores, logicamente que eu sou suspeito em falar, mas é um dos setores mais importantes da economia, porque nós escoamos todos os produtos do setor primeiro, como lá dos serviços, onde nós proporcionamos através da venda trabalho para esses profissionais. E tem mais um detalhe que você conhece muito bem. Todas as dificuldades que nós temos de financiamento, o pequeno e o micro empreendimento, ele absorve esse endividamento da população hoje e ele mesmo é que tem que segurar essa conta. Então, nós temos muitas dificuldades, nós encontramos uma dificuldade muito grande nas taxas de juros ainda, mas de que hoje de manhã foi tratado com o governador do Estado, onde nós pleiteamos não mais a redução de juros, porque o microcrédito hoje já está em 0,64 ao mês do Banro do Sul, mas nós pleiteamos um aumento dos valores que hoje é 15 mil reais. Que maravilha! Balanço altamente positivo com a 33ª Convenção Estadual Logística. Meus cumprimentos, presidente. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Estamos concluindo a cobertura aqui da 43ª Convenção Estadual Logística da Federação das Câmaras de Dirigências Logísticas do Rio Grande do Sul no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto